Eu preciso usar o enro rapidinho. Onde é que eu posso dar o peito? Não, esse aqui tá sem descarga, tá sem enxergar. Ali, ali de fora, ali de fora. Tá, peraí. O que que foi? Tô com a barca, tô com trouxa. Trouxa, acho que... O que foi, Mariana? Trouxa! É outro que tem alguma coisa no banheiro? Ah! Ah! Vem cá, Bruno. Vem cá. Vem cá, Pedro. Vem cá, Pedro. Vem cá, Pedro. Calma, Pedro. Calma, Pedro. Para, Pedro. Que x9, gente. Pedro, calma. Que x9. Pedro. Pedro, calma. Vem cá com a sua mãe, Mariana. Vem cá com a sua mãe. Mentiram, Mariana. Mentiram de quê? Quero saber o que que ela tá fazendo aqui. Ela veio aqui. A gente vai pedir alguém de vir agora. Eu quero saber há quanto tempo ela tá aqui. Ela acabou de entrar. Mariana. Ela chegou agora. Mariana, sincera, sinceridade. Ela chegou agora, Mariana. Respeita sua mãe. E a gente... Ela não. Ela é a sua mãe. Ela é a sua mãe. A gente ficou desesperado, não sabia o que fazer. Escondeu ela aqui. Não, mas entendi. O ponto com a minha companhia era a minha mãe. Não. Era o segurança e ela chegou logo em seguida. Foi isso? Não foi, Dona Rosa? Quando o segurança foi embora... Não sabia pra lembrar que logo depois a gente não viu nada. O segurança foi... Você tava lá em cima com medo. O segurança foi embora. Quando a gente dispersou ele, como a gente falou com vocês. E aí a Dona Rosa chegou e a gente não sabia o que fazer. A Dona Rosa... A gente falou que a Dona Rosa chegou na hora errada e se esconde ali. E foi isso, gente. É a verdade. Não foi isso que aconteceu? Não foi isso. Eu tô falando a verdade. Porque eu não sei o que vocês ouviram quando vocês chegaram. E outra... Será que ela não chegou com você? Será que ela não chegou com você? Não. Ela chegou agora. Se ela tivesse chegando junto com a gente, ela teria escondido. Ela tá aí escondida pra gente na cozinha. Ela tava... Ela chegou agora. A gente tava sozinho. Você não furagou a gente ali sozinho? Nós três? Então, ela tava... Mas ninguém mexeu nesse banheiro o tempo todo. Mas não faria sentido. Não, gente. Chega, pessoa. Vai embora. Mariana, Pedro, Rose. Vocês fazem o que vocês quiserem depois de vocês. Vão embora. Me dê esse negócio aqui. E acabou, gente. Assim... Fala com isso, Mariana. Fala com isso. Vai embora, minha filha. Mãe, toda vez que você aparece, você destrói todos os meus planos. Mas ela tá fazendo certo. Ela tá tentando. Se ela tivesse me daqui, eu tinha conseguido fazer que o meu plano dar certo. E qual que é o plano? Qual é o seu plano? Qual é o seu plano? Qual é o seu plano? Não, não acontece, Mariana. Ela sempre tira do resto e nunca conseguiu resolver nada. Ai, qual que é o plano, Mariana? Ela chegou desesperada. A culpa é tua. A minha por quê? A culpa é tua. Se você não tivesse perdido a porta. Mariana, a gente teria conseguido fazer tudo direitinho. Olha só. Dispositivo, botão. Olha só. Qual que é o plano? Alguém vai falar o que tá acontecendo aqui? O que você quer? Alguém vai dizer? Mariana, você não me irrita. Aham. Você não me irrita. Você tá me irritando. Você tá me irritando. Você tá me irritando. Eu tô vendo. Eu aperto. Calma, para. Vocês estão achando que eu tô vendo a minha, né? Você não vai apertar isso. Você não precisa apertar isso. Calma aí. A sua mãe quando chegou, não, calma. A sua mãe quando chegou, ela tava desesperada atrás de você. E ela falou que você viria pra aqui, que teria um plano, mas ela só queria ajudar. E a gente naquela hora ficou... Calma, ela queria ajudar quem? Vamos lá. Você. A minha. A sua mãe falou. Ela foi estrada toda vez que ela veio pra cá, ela foi estrada tudo. Olha só, a sua mãe falou. Isso, Pedro. Pera com isso. Pedro, fica com você. Toda hora que você se preocupa, vai falar que deve. Calma, Mariana. Mariana, você tem nada a perder. Nada. Como não? Mariana, dá isso pro Pedro. Eu não vou dar nada pro Pedro. Pedro, é melhor falar pra você. Me dá, Mariana. Pra mim que eu vou dar pra você. Cuidado, Mariana. Gente. Cuidado, Mariana. Calma, Mariana, cuidado. Gohani, cuidado com isso. Tá bom. Olha só. Gohani, cuidado com isso. Gohani, cuidado com isso. Tá bom. Quem sou está ouvindo? Aciona, Mariana. Gente, eu não estou ficando louca. Eu sei o que eu tô fazendo. Agora, como todo mundo vai me escutar um pouquinho, não? Calma. Vamos lá. A sua mãe falou que o dispositivo era uma escuta, né? Era um espião, né? Então vamos explicar. A sua mãe falou, ela veio aqui. O que você tá querendo? É bomba, é dispositivo, é pra quem? Olha só. A sua mãe falou que veio aqui porque ela ouviu, foi eu escapando, né, Rô? Sim. Falando que você veio aqui e está lá um espião. Entendeu? Então a gente já sabe de tudo que você veio aqui e está lá um espião. Mas por que? Quem está lá um espião. Ó, respeita a sua mãe, tá? Calma, calma. Eu nunca pensei que você tivesse essa capacidade de colocar bomba aqui. Vocês querem saber, meu amigo, eu vou fazer aqui? Eu vou falar com vocês. Sim. Eu queria o bem de vocês, eu queria a joia, eu queria o dinheiro, eu queria tudo. Eu sei que vocês têm um lugar aqui dentro. Vai levar tudo que a gente tinha. Tem o quê? Eu tô falando. Tem o quê? A gente tem o quê? Eu sei que vocês têm um lugar aqui dentro, que vocês guardam essas coisas de valor. Tá assistindo muito filme, vai levar. E eu ia colocar o dispositivo. Eu ia colocar ele pra eles conseguir saber, escutar vocês, pra gente poder saber aonde se guardavam. Sabe o que eu acho? Eu tô com medo. Eu acho que eu tô cansada, entendeu? Porque vocês não... Não, deixa eu te falar. Vocês não se decidem. Uma hora a Rose é dona da gangue. A outra hora a Mariana. Ai, nega, porque é o Pedro. Aí a gente fica aqui de idiota. Salva a Mariana, salva a Pedro, salva a Rose. E aí? Olha, Mariana, não... Tá bom, não chega perto não. Isso não é a tua realidade. Tá bom, tá bom, não chega perto, tá bom. Não tem esconderijo nenhum aqui. Tudo que é nosso tá exposto. Vocês tão doidos, gente. Não tem nada. Vocês iam instalar um espião à toa. Tira essa parada toda, Pedro. Tira da minha, amor. Tira pra você, senhor, não a peça. Não pode ter que vir pra você, senhor, não a peça. Entrega o putão. Eu vou te entregar. Eu vou te entregar. Morraninha, morraninha. Morraninha, morraninha. Gente, pera, sai. Dona Rose, esse negócio é muito grande. O perigo que é isso que estão entregando. Pedro, não chega perto, Pedro. Tô fazendo tudo, a tarde é milhão. Dona Rose, esse negócio, finalmente, isso é real? A Mariana tá blefando. O que que você acha, Mariana? Eu nunca imaginei que ela pudesse fazer isso. Você acha que isso é real? Eu acho que não, não. Vocês ainda não estão acreditando. Então vamos lá, Mariana. Onde é que tá a bomba? Aperta o botão, sua mãe. Aperta o botão. Aperta o botão. Gente, para. 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 Aonde tá a bomba? Aonde tá a bomba? A gente que dá. Com um toquezinho, vai tudo pro ar. Olha só. O controle, o detonador tá com a Lorraine. Lorraine, cuidado, não mexe. Lorraine, não mexe, Lorraine. Lorraine, minha. Se isso cai virado pra baixo, vai detonar. Agora, falam de tais bombas. A Lorraine não vai apertar. A gente pega as bombas e leva com o vacilo. Você tem que parar. Eu não consegui pegar. Eu não consegui pegar. Me dá agora, Lorraine. Me dá. Meu Deus. Não para com ele. Meu Deus do céu. Me dá. Gente, gente. Gente, meu Deus. Meu Deus, gente. O que é isso? O que foi lá? O que foi lá? Não, vamos acalmar, gente. Não adianta gritar comigo. Tem um tempo. Lorraine, me dá isso aqui. Mariana, você não vai. Me dá isso aqui, Lorraine. Calma, calma. Júlio, tira isso da mão da Lorraine. Tira isso da mão da Lorraine. Você não vai fazer isso aqui detonar com a minha família aqui dentro. Não, fica calmo. Depois, se você quiser detonar sozinha, eu me deto. Tira, Lorraine. Tira, Tira, Tira. Tira, Tira. Tira, Tira. Tira, Tira. Tira, Tira. Cuidado. Cuidado. Só o cuidado. A gente não sabe. A gente não sabe manusear isso. Qualquer acidente. Eu tenho que saber. É, apertou, estourou. Mariana. Lorraine, me dá isso pro seu pai. Não adiamos. Mariana, a gente precisa saber aonde. Eu tô com meu pai no mesmo, mas pode ser cercado. Vai dar uns dois em cima do meu pai. Vai, calma. Mariana, a gente não quer apertar esse botão. Eu não sei saber. E eu quero que você também não quer. Você também não... Mariana! Mariana! Mariana. É, eu acho que você tem que dar um dito na sua filha. Sim, se você fizer. Por quê? Vai embora, vai embora. Mariana. Eles vieram tudo fora. Quem sabe, caramba, mano. Calma, gente, calma, calma. Sua ingrata! Gente, vem a vida inteira daí! Não, calma, calma! Maiana, cadê a bomba? A gente só quer saber. Eu não quero acabar. Eu creio que você também não quer. Eu não tenho que ter um prótese. 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 O risco é na mão da Lohane. Me dá, Lohane. O risco não é. O risco é na sua mão. A gente só quer saber aonde está a bomba. Aonde você botou a bomba... Gente, olha, não chega perto do Rhymes. A culpa disso é sua! Meu Deus! Meu Deus! Para! Calma, gente! Para, para, para! Calma! Calma! Olha, Fã, eu não tô brincando. Não tô brincando. Não tô brincando. Eu vou perguntar uma coisa séria. Essa bomba é de verdade? É verdade, não mentiria. É verdade. E vocês iam estourar na sua casa. Assim que vocês vão pela porta! Tá vendo isso que a gente tá correndo? Agora, Mariana! O combinado era acionado! Diz que é hora de dar xilique! O que você vai fazer? Por favor, não tô medo! Não ameaça ela! O que você vai fazer, Mariana? Olha, eu cansei de vocês dois, tá bom? Calma! Já que a bomba era de verdade, parabéns! Vocês são muito ingratos! E vocês vão colher tudo que vocês estão plantando na vida de vocês! Lohany! Lohany! Para, oh! Lohany! Não faz isso, ó! Lohany, não faz isso! Lohany! Pararam por isto!